Camila Rodrigues, me dá Camila Rodrigues agora, está acompanhando o caso de uma quadrilha, né, que foi presa pela polícia. Essa quadrilha estaria aplicando o golpe do falso bilhete premiado. É um tipo de golpe antigo, antigo. Eu acho que a gente nem era nascido quando ia acontecer. Ainda era na época da loteria, né, nem existia esses jogos modernos com mega-sena, essa coisa toda. É antigo esse golpe, mas tem gente que continua caindo, Camila? Exatamente, Aloares. Inclusive, o perfil preferido desses criminosos era justamente idosos que estavam passando perto de casas lotéricas, até de unidades de saúde. Então, eles tinham um perfil bem definido, tinha uma lábia ali, né, característica do estelionatário, para aplicar esse golpe, como você disse, um golpe bastante antigo do bilhete premiado, que consiste em oferecer aquele bilhete premiado em troca ali de um dinheiro, né, eles acabam convencendo a pessoa a comprar aquele bilhete premiado e eles dão várias justificativas do porquê não podem resgatar esse prêmio. A gente vai entender um pouco mais desse assunto, né, essa operação deflagrada pela Polícia Civil, pela Delegacia de Investigações Criminais, com o delegado Leonardo Dias. Ele vai explicar um pouquinho para a gente porquê, Aloares, mas essa operação começou depois de um furto cometido aqui em Goiânia contra uma mulher que também quase acabou caindo, caiu, na verdade, nesse golpe. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Explica para a gente que tudo originou depois da denúncia dessa mulher que foi vítima desses dois criminosos, dois criminosos presos, né? Boa tarde para você. Boa tarde a todos, exatamente. As investigações tiveram início quando uma vítima procurou uma delegacia de polícia aqui da capital, narrando que dois criminosos teriam se passado por portadores de um bilhete premiado. E, num primeiro momento, pedindo ajuda para resgate desse valor. A partir do momento que eles pedem ajuda, eles oferecem um valor para a vítima para que ela possa auxiliá-los, tentando ludibriá-la, só que pedem que a vítima também demonstre algum sinal de boa-fé. Então, fizeram com que a vítima sacasse quase 20 mil reais em duas agências bancárias aqui da capital Goiânia. Logo em seguida, esse saque, um dos criminosos, ele simulou passar mal e, distraindo a vítima, conseguiu subtrair todo o valor que ela havia sacado anteriormente. Por isso que, nesse caso específico, o crime, na verdade, não é de estelionato, mas sim de furto mediante fraude. E aí, vocês foram puxando o fio depois dessa denúncia, né? Inclusive, conseguiu identificar esses dois criminosos. Um foi preso em Anápolis, o outro em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E descobriu que eles vêm praticando essa forma de golpe desde 2007. Exatamente. Todos os dois, eles têm longa passagem, um grande histórico criminal, por conta desse golpe específico. O primeiro foi iniciado, que se tem notícia, é de 2007, no estado de Minas Gerais. Agora, as desculpas eram as mais diversas também nessa abordagem. Tinha um perfil muito bem definido, eram pessoas geralmente mais idosas. E eles tinham ali alguns argumentos. Quais eram esses principais argumentos que vocês estão puxando aí nessas investigações? Os argumentos são os mais diversos. É onde a criatividade consegue chegar. Eles usam, às vezes, motivos religiosos, dívidas trabalhistas, desconhecimento de como consegue obter o valor. E, às vezes, até mesmo eles se passam por foragidos da justiça e pedem para que a vítima nos ajude. Agora, é bom a gente dar uma dica para as pessoas que estão acompanhando a gente, familiares também de idosos, que, às vezes, vão até as lotéricas fazer ali o joguinho, para que não caia nesse tipo de golpe, nessa ladainha, vamos dizer assim, aplicada por esses criminosos. Exatamente. O que se recomenda é que os jogos, todo o bilhete, ele seja comprado diretamente de uma agência lotérica ou feito pela própria internet e não de pessoas que estão passando pela rua. Inclusive, o próprio resgate desse prêmio é muito fácil. Não precisa de ajuda. Então, a vítima já deve desconfiar dessa primeira abordagem. Obrigada pela sua participação. Aloares, o saldo dessa operação são essas duas pessoas presas, uma em Anápolis e outra em Mato Grosso do Sul. A polícia pede que, inclusive, outras pessoas que tenham sido vítimas desses criminosos, que procurem a polícia. Muitos idosos, inclusive, têm muita vergonha de dizer que caiu nesse golpe do bilhete premiado, mas é muito importante a sua denúncia, inclusive, para ajudar nas investigações. Aloares. Obrigado, Camila. Parabéns à polícia. Então, fica o alerta, né? Tem esse aí do bilhete premiado, tem aquilo da recompensa, né? Que alguém vai na sua frente, deixa cair um pacote de dinheiro. Aí, a pessoa de boa fé, é o conto do achadinho, né, Elias? A pessoa pega o dinheiro. Ô, 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 você deixou cair aqui. Ô, ô, você deixou cair aqui, ó. Aí, vai lá, a pessoa... Aí, o bandido que está na frente, que fingiu, é deixar o dinheiro cair. Aí, nossa, eu quero te dar uma recompensa. Está vendo aquela loja ali, ó? Ela é do meu filho. Vai lá, vai lá que eu vou pedir para ele ligar para te dar uma recompensa. Entra lá. Aí, ela finge. Deixa eu segurar a sua bolsa. Aí, ó, ele vaza com a bolsa da vítima, a vítima não pega nada. E aí, infelizmente, esse tipo de crime acontece até hoje. Obrigado, Camila. Obrigado, Camila.